O que é que está a reclamar? As coisas têm mesmo que ser ditas e o que me faz ligar é exaustão, eu estou cansado, quando tu estás cansado e dizes que não há solução e por cima de tudo vais perdendo já as tuas coisas que com muito esforço é para conquistar. O que acontece é que eu vivo aqui no Benfica, que ao lado do Mercado Arial tem uma, na rua onde tem a casinha das abelhas e quando chove nós estamos sempre com problemas. E o que me faz ligar, como cidadão, atenção, as pessoas estão a me ouvir, sou músico, esses senhores, se calhar é uma situação inusitada, nunca nenhum músico me ligou para reclamar de energia, mas eu também sou cidadão. Os eletros domésticos todos estragaram, Paulo, é uma luz que vem em casa, é para fraca, as fases foram, está uma fase fraca, uma pessoa acorda de manhã e os eletros domésticos todos pifados, meu irmão. Quem me vai pagar isso, meu? E continuamos assim, isso foi desde o dia que choveu, né? É pá, decidi não ligar, ficar no meu canto, mas é pá, é que continua assim e é crescido a isso. É o facto de teres que comprar combustível todos os dias para meter o gerador, porque precisas de energia para manter os mantimentos que restaram na arca, quer dizer, estragou uma gelera, estragou um motorvisor, o eletrobomba por pouco estragava também, fundiram-se lâmpadas, está vendo? É um prejuízo e tanto. É um prejuízo e tanto, e depois, tens que manter, tens que ter combustível para manter o gerador, para aumentar os mantimentos que tens em casa. Ninguém paga isso, mas quando chega a fatura, vem a fatura completa. Tuve esse reúnecimento, parei o carro para falar contigo, mas estou a caminho daí dele. Mas eu sei qual vai ser a resposta, daqui a bocado vamos já ver isso e vamos continuar na mesma senda, pá, pá, pá. É assim que se quer um país, meu? Não é assim, porque não é assim, meu Deus do céu. Está difícil, mas vamos lá. É pá, mas está muito difícil. Coragem, mano, coragem, coragem, coragem. Faz favor, faz favor, faça um apelo para ver se conseguem melhorar essa condição do cidadão, por favor. Por favor, já não temos água há muito, muito tempo. Mas creio que foi comunicado, eu nem estava cá, desde já não havia água, até agora não temos água. Depois já há 10 dias cá não temos água. Agora essa situação da luz, e não tem luz, não tem energia. Fora o prejuízo que me trouxe. Ah, já. Maia, aquele candado. Obrigado, obrigado. A gente fica com a cabeça quente, não é? A gente fica com a cabeça quente, esses prejuízos todos. É que ninguém tem tanto dinheiro assim para repor o equipamento a toda hora, não é? A gente não tem dinheiro assim. No caso do Maia, até pode fazer mil espetáculos, mas não é assim. Não é assim que se repõe as coisas.